Olá galera do YouTube, eu sou o Jam, mas pode me chamar Nidin e sejam bem-vindos ao meu novo episódio de Nick Eu não sei quando esse vídeo vai sair, né, e se ele vai sair, né, porque o YouTube tá chato com vídeos de jogos um pouco mais fanservice, né Ai, cliquei errado ali, né, o YouTube tá chato com jogos um pouco mais fanservice, né Então esse vídeo aqui provavelmente eu vou ter que pedir para o YouTube manualmente dar uma vasculhada no vídeo Pra eles verem se esse vídeo pode ser colocado no YouTube ou não, né Então demora alguns dias para eles darem uma olhada, né Então complicado, né, então não sei quando esse vídeo vai sair, mas tá sendo gravado aqui, né Se caso o YouTube algum dia liberar, né, então se caso vocês estiverem assistindo esse vídeo é porque o YouTube liberou, tá entendendo Então, mas os vídeos aqui são mais técnicos, né, mais para falar informações para vocês Então, chegou a Sakura aqui, né, do evento de verão aqui do Nick aqui, ó Ela é uma personagem, ela é uma personagem, é uma personagem limitada, será? A chance dela é alta de chance de pegar ela Ah, limiteira, tá vendo aqui, ó Limitada, é limitada, gente Então, essa personagem aqui ou você pega agora ou só, talvez só no evento de verão do ano que vem, né Então, esse tipo de personagem aqui só a cada ano, tá Então, fiquem espertos aí, ou pega ela agora ou lascou, tá Ah, tem também os reruns das personagens que já veio do evento passado, a Neon e a Mari, tá Elas também, elas também são limitadas, também ali, ó, limitado Né, então é bom vocês pegarem, caso vocês gostarem da personagem, porque senão lascou, tá E se você quiser cópia, é bom você pegar a cópia agora Ah, Jim, mas vai chegar a outra personagem lá junto, não vai? Vai Faz o seguinte, espera liberar o segundo banner, porque o segundo banner vai ser liberado ao mesmo tempo que o da Sakura Então, o da Sakura, mais ou menos, quando tiver 12 dias aqui, mais ou menos É, vai tá liberando o outro banner da Rosana, eu acho, né Vai tá liberado o banner da Rosana também Eu tô com a Sakura aqui, ó, só que eu não buidei ela ainda, etc Eu vi uns gringos testando ela E ela parece que tá boa, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho nela aqui Da gente falar sobre os eventos em geral do jogo, tá Lembrando, agora que eu tô liberado aqui, quer dizer, liberado entre aspas Porque eu não sei se o YouTube vai liberar esse vídeo tão cedo Mas eu queria comentar com vocês, pra vocês ficarem espertos Porque vai liberar também, é onde eu ia mexer mesmo, é lá na guilda, né Porque eu não buidei a mina ainda Daí eu preciso liberar, eu coisar o coisa lá É, aqui Shooting Range Deixa eu trocar esses times aqui Né, ó, a coisa que eu queria comentar com vocês Pera aí, um minutinho, deixa eu Eu vou colocar a Sakura junto de personagens poderosos meu Tipo, essas duas Pode ser também a Moderna Aqui, ó Deixei todas elas trancadas no nível 200 Pra gente ter uma estimativa boa, bicho Beleza? Beleza, agora que eu já tamo aqui Eu posso conversar com vocês melhor Lembrando que vai ter um outro collab, tá No jogo aqui O próximo collab vai ser no final do ano Acho que lá pra setembro, parece que me falaram Setembro, outubro mais ou menos Chega o segundo collab do jogo Que a gente não sabe se vai ser com a Stellar Blade, né Tem uma alta chance de ser com a Stellar Blade, né Mas se caso não for com a Stellar Blade Então vai ser com algum tipo de anime ou sei lá, né Daí é bom você ficar esperto Ficar esperto também, né No próximo aniversário do jogo Provavelmente chega uma outra personagem Pilgrim meta, né Poderosa, né Se pai é aquela personagem de cabelo branco Lindíssima lá, tá Porque eu esqueci o nome do momento Tá Então fiquem espertos aí, tá Eu acho que é só isso que tá programado pra chegar É o collab Não, tem mais uma outra coisa que é chegar também Acho que é o collab aniversário mesmo Se pai é Então só fiquem espertos com isso daí só mesmo De verão só vai ter a Sakura e a Rosana, eu acho Daí a gente já pode passar para os próximos eventos do jogo, né Deixa eu ter uma noção aqui de força aqui por enquanto É, a Sakura ali não consegue passar a Black Shadow, não A Sakura aí, ela parece ser boa contra a boss Eu preciso mudar ali o time ali Pra colocar ela contra a boss Ela é melhor contra a boss Ela é melhor contra o boss Contra a boss que tem que quebrar peças Partes do boss, inclusive Ela é mais nichada por causa disso, tá Ela só serve geralmente no boss, ó Principalmente em boss que tem que quebrar partes do boss Em boss que dá pra quebrar partes, ela é muito boa Aparentemente, né É, a minha Black Shadow tira o dobro Deixa eu colocar um boss aqui pra ver Colocar um boss aqui no treino aqui Pra ver como que rola Pronto, coloquei um boss aqui Só que o problema é que as skills dela, da Sakura E etc, não estão upadas Eu não sei o quanto que Que aqui inflige nessas coisas, né É, ela tá Os equipamentos não estão upados E as skills também não, né Então eu não sei Se muda muita coisa aqui, né Precisava ver isso Mas vamos ver contra a boss aqui rapidinho Mas tenho em mente isso daí, tá Que ela não está upada, etc, ainda Eu não vou upar ela por enquanto Então eu vou esperar um pouco mais Eu vou ver a Rosana primeiro, né Eu vou ver, eu vou dar uma olhada na Rosana Eu vou ver qual das duas estão mais fortes Qual das duas estiver mais forte Eu, eu equipo o primeiro Melhor o primeiro, tá entendendo Porque esse jogo aqui Igual qualquer outro jogo de gacha Gasta bastante recurso Melhorar o personagem, né É 200 vezes mais rápido Que Genshin, na minha opinião, né Dos jogos da Mihoyo, né Eu consigo equipar vários personagens assim Full, bem rápido, né Mas demora um pouquinho pra farmar, né Deixa eu ver aqui Olha, contra a boss ele não melhorou bastante, não? Pera aí, agora é a Black Shadow que o... Ah, é a Black Shadow que o... Agora Deixa eu ver Deixa a Sakura voltar de novo aí Só pra eu ter uma noçãozinha Mas Aparentemente contra a boss Ela deu uma melhorada mesmo É, a Sakura é boa para endgame, gente Teve vários boss no endgame pra você enfrentar O endgame do... 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 Do Nick é vários bosses Bosses É, a força foi bem comparativa, né No geral É claro que a Black Shadow ali Ela vai... Ela vai fazendo essa diferença Dar uma aumentada, né Conforme ela vai escutando, né Mas eu conferi pra vocês, né A Sakura não tá upada a skill nem nada, né Eu mostro pra vocês aqui Olha lá Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Não tá upado nada da Sakura E deve infligir diferença aqui Talvez se pá Olha lá aqui, ó Olha lá os equipamentos dela, ó Tá zero As skill estão zero Não tem nenhum cubo, viram? Ela tá sem nada Né Aquele scope lá Eu não sei se deixa as skill no máximo Eu preciso olhar lá Eu não sei se deixa as skill no máximo Os equipamentos no máximo Não sei qual que é a brisa Deixa eu ver aqui A raridade e o level de todas as líquidas Não fica no mesmo valor Olha lá O level e a raridade Não tá falando nada de equipamento e skills Entendendo? Então Eu acho que a Sakura pode ser bem forte na verdade, gente Se ela já consegue tirar todo esse dano Já Com equipamento ruim, etc Imagine Vai ficar ótima Tá tendo também evento do Age the Diver aqui Que é baseado no No jogo lá do Davis the Diver Pra quem não conhece lá Que é um jogo Que é um jogo indie Eu acho que é um jogo indie Eu lembro que falaram Que o jogo De uma empresa Não é de uma empresa pequena não Mas pra quem não sabe o que tem que fazer aqui Vou explicar pra vocês rapidamente Tá? Você pode escolher outros personagens pra você usar aqui no modo aqui Tá? Você também pode melhorar a personagem que você tá usando aqui também Você melhora Você aqui também pode melhorar os equipamentos da personagem que você tá usando no momento E você vem aqui Você vai aqui para Para o mar Para pescar peixes Você pesca peixes E depois você vende no sushi man lá É basicamente isso O modo de jogo, tá? Né? Ou no David Será que era rápido assim? Né? Lá Daí é só você vir aqui E ir pegando os peixes Você pode usar a faca também Pra cortar eles Mas eu uso o gancho Eu acho melhor Né? Lá Eu acho que é um barracudo isso aqui Mas caramba, hein? Olha lá Dá pra você colocar a arma ali, ó Embaixo Eu tenho uma 12 aqui, eu acho Ó, pegamos Olha lá Aqui pra baixo tem os tubarão também Você pode pegar também Que tubarão vale bastante pra E caçamba Nice Né? Eu não tô achando o tubarão Não achei tubarão nessa velha Mas geralmente tem aqui Mais ou menos pra baixo aqui Talvez seja pra direita Tubarão nessa Entendeu? Daí você pega aqui Os coisinhas aqui Ah lá o tubarão aí, ó Nada Você pega o tubarão, né? Ó, peguei Daí já podemos voltar Ó, tem vários itens que você pega ali e tal Mas no geral serve pra você Ou vender ou criar pratos mesmo Mas caramba Tá difícil de subir, viu? Olha, ó Daí quando você terminar a sua pescaria Vai estar à noite Você manda os peixes aqui Pro Pro coisinha Daí você vai lá Pro sushi man lá, ó Aqui no sushi man você pode contratar pessoas aqui, ó Para ajudar você na cozinha aqui Isso é muito bom Aqui mostra os ingredientes Você pode vender alguns peixes aqui, ó Se tem alguns peixes aqui, pai Aqui, ó Que vale pouco pra vender Tipo esse aqui, ó Que é 10 Às vezes você pode vender Simplesmente ele Daí você clica no menu aqui E coloca as coisas pra vender Tem 33 pessoas que vão vir no bar hoje Então eu vou colocar Ô, caçamba Eu não coloquei coisa pra vender Mas que saco Dá pra me colocar aqui no meio Enquanto tá rolando o negócio aqui Dá Perfeito Deixa eu colocar aqui tão rapidamente aqui Dá pra você dar o upgrade aqui também, ó Dá o negócio vale mais Deixa eu ver Eu colocar aqui Colocar uns 12 também 12 mais 12 24 Vai faltar ali mais Alguns Eu acho que 9, né Esse pá, né Pra fechar Eu vou colocar esse aqui, então Perfeito Era pra ter colocado Antes de começar o negócio, né Mas Como que eu tenho atendentes aqui Eles vão entregando pra mim, né Olha lá Eles entregam pra mim ali, ó Mas pra você Considerar no início Você clica ali E entrega você mesmo, né Olha lá Você vem aqui Pega com o Sushi Man E leva lá Deixa eu levar Pra pessoa que tá na esquerda Olha lá É, eu acho que é assim que funciona O David The Divest No geral, né Eu vi o Alan jogando esse jogo Uma vez Mas eu não lembro direito Olha lá Esse jogo aqui Foi mais técnico Mas é bem provável que o robô do YouTube Fique bravo também, né Porque ele é maluco Ah, tô vendo aqui em cima Aqui, ó A quantidade de pessoas Que tão vendo Comendo, ó Tem mais 10 Olha lá Ali, ó Mas eu acho que coloquei A quantia correta Não coloquei, gente Eu não sei se coloquei Claramente Eu tô tendo que fazer Uma conta mega rápida Nossa, tem bastante gente ainda Rapaz Tem mais 2 3 pratos É, eu contei certo Tá certinho Foi pra todos os últimos As últimas pessoas aqui Olha lá Viram? Então é basicamente isso aí Você ganha dinheiro Dá com o dinheiro Você melhora a coisa sua Etc E vai ter menos no evento, né Porque o evento é baseado Na quantidade de dinheiro Que você recebeu Durante o evento, né Tranquilo, olha lá Vai melhorando o grade aqui Etc Olha lá Você ganha aqui As coisinhas aqui, ó Eu já tô quase completando, né 15 mil dinheiro Pra pegar tudo Olha lá Só que tem esse negócio aqui Pegar 300 peixe Liberar todas as niques Do negócio aqui E chegar no modo diamante Do negócio aqui Daí eu ganho um wallpaper aqui também Entendeu? Não é isso Tem também esse passe do David Dive aqui também Que os caras do Nick Eles adoram lotar de passe de batalha O jogo Né? Existem, porra Eu acho que 3 passe de batalha Ao mesmo tempo rolando o jogo, cara Né? Tudo bem que dá skin, né? Mas, meu Deus do céu, né? É aqui É difícil receber skin de graça, viu? Né? Daí tá tendo um evento de praia Aqui também Que tem uma montoeira de coisa também Pra fazer também Tem modo história Tem... O desafio Tem... Olha lá, tem modo história Tem login aqui Tem coordenado operation Que acabou de liberar O desafio Tem também o modo aqui, ó Que você precisa É tirar fotos E pegar peixes Tá vendo aqui, ó? Ó, tem fotos aqui Que você precisa tirar Daí você ganha prêmios Tem peixes Que você tem que pegar também, ó Por exemplo Isso aqui é um peixinho Deixa eu ver se eu consigo Pescar essa giromba aqui Dá pra você pegar dinheirinho aqui Se caso você não tiver isca Não se preocupe Que dá pra você pescar mesmo assim, tá? Olha lá Dá pra você fazer Três vezes por dia Deixa eu ver se eu consigo aqui Eu cliquei no rosto ali Porque eu acho que o rosto é mais fácil O dourado é mais difícil Eu acho Não sei Olha lá, viu? Daí dá pra você piscar Cinco vezes por dia Olha lá Dá pra eu piscar mais uma vez aqui Deixa eu tentar um dourado Espero que essa música Não tenha copyright Eu acho que não tem Ai Ah, é, é Mano, é muito difícil, mano Você tá maluco Eu não consigo Entendeu? Dá essa pesca aí, ó Que diariamente aqui Nesse negócio de pesca aqui Tem um bagulho diário aqui Quer ver? Olha lá, missões diárias Vindo aqui, ó Você tem que fazer diariamente Esse negócio Também tem as coisinhas no mapa Que você tem que pegar, né? Olha lá, ó Deixa eu ver se eu acho aqui Olha uns coisinhas piscando no mapa Quer ver? Cadê? Ah, tem um aqui, ó Viram? Outra forma que vocês podem achar Esse coisinha aqui, ó Também, ó É prestando atenção na luzinha Aqui, tá vendo? Aquessa luzinha ao redor É azul, ó Se eu chegar perto de um negócio Que tá piscando Ela fica laranja Tá vendo aqui, ó Viram? Então você pode descobrir Assim também Então se caso você for ceguinho Que nem eu Você pode ficar andando Assim nos cantos Assim, ó Daí quando brilhar a laranja Você pode Você fala assim Hum, tem alguma coisa por perto Entenderam? É, você pode fazer assim também Ah lá, tá um negócio piscando ali, ó Eu tô enxergando, né? Mas só você chegar perto, ó Fica laranja, viram? Então você pega tudo Que tiver no mapa também Tem seis no mapa Por enquanto Mas conforme o evento For rolando Vai liberando mais Eu vou enxergando Eu vou coordenar Eu vou coordenar teu operation Aqui agora Mas espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se caso gostaram Se inscreva aqui no meu canal Dê um like Pra me dar aquele graça E isso aí Nós vemos numa próxima Falou pra vocês Se cuidem E tal Tchau Ah, tá rolando Coopzão aqui, bicho Mas foi pra vocês Brigadão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau